Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, estamos aqui no nosso terceiro episódio e no vídeo anterior a gente encontrou este local para ser o nosso local seguro aqui no Apocalipse Zumbi, tá? E o que eu estou querendo fazer hoje, galera? Hoje eu queria pegar mais munição. Apesar que no vídeo passado a gente conseguiu pegar uma quantidade boa, né? Mas não é o suficiente, a gente só tem aqui, ó, 54 balas dessa metralhadora e da escopeta a gente tem apenas 10. Então vamos tentar encontrar mais munição e também a gente tenta pegar alguns loots aí dos zumbis para ver se a gente consegue encontrar mais comida, beleza? Vambora! E é bom a gente pegar mais munição para a gente poder tentar pegar alguns airdrops depois porque os airdrops, mano, é um confronto de frente com os mercenários. Então a gente tem que ir com bastante munição, tá? Vambora! Vamos sair aqui. A gente conseguiu esse carro da polícia, né? Com os hostis. Ah, tem um grupo de sobreviventes aqui. Eles estão bem aqui na localização, ó, na região do centro. Eu estou pensando em fazer uma coisa que não é legal, mas eu estou sobrevivendo sozinho nesse Apocalipse e eu acho que eu vou fazer isso, tá? A gente vai pegar as armas dos sobreviventes. Eu acho que é interessante... não é muito interessante fazer isso, mas como a gente está no início do Apocalipse zumbi e a sobrevivência é bem difícil, a gente vai ter que fazer esse pequeno sacrifício, tá? Vambora! Resumindo, vamos atacar os sobreviventes. Let's go! Pegando o carro aqui... Mano, esse carrinho aqui é show de bola. Ele tem um reforço na frente. Vamos saindo aqui. E lembrando, hein, bora deixar o like para fortalecer a nossa série aí de GTA V zumbis. A gente está rodando aqui, ó, em 4K, tudo no Ultra e com o mod gráfico Quant5, galera. Se eu não me engano, vocês falaram que esse carro da polícia a gente pegava munição... Nossa senhora, que isso, Mike? A gente pegava munição de escopeta. Exatamente, mano. Então, toda vez que eu entro no carro da polícia, a gente consegue pegar 10 munições? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que é só uma vez, hein? Não peguei de novo, não, mas eu peguei aqui, ó, mais 10 balas. Vambora! Nossa, e o airdrop caiu bem aqui em cima, hein? Mas é igual eu falei com vocês, agora não dá para pegar airdrop, mano. Não dá, mas não dá mesmo. Vamos descendo, galera. Ó, carro dos hostis acabou aparecendo bem aqui atrás. Ih, os hostis estão lá no drop. Vambora! Eu acho que na região que os sobreviventes estão, é uma região que tem muito carro na estrada, né? Na avenida. Então, acho que vai ser meio difícil a gente tentar chegar de carro perto dos sobreviventes. Só acho que a gente vai conseguir chegar perto deles a pé. Nossa, aqui já está essa destruição aqui. Nossa, uma asa de avião aqui. Passando devagarzinho. Vamos ver se dá para passar aqui, ó. Beleza, deu para passar. Até que onde que eles estão não tem tanto carro não. Eles estão bem ali, ó. Mano, eu vou fazer uma coisa... Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Os caras estão com a arma de fuga. Infelizmente, mano. É para a nossa sobrevivência, tá, rapaziada? Já era. Eu não vou recrutar sobreviventes por agora. Sobreviventes... Recrutar sobreviventes é meio que um custo, né? Tá ótimo já. Ih, já virou comidinha de zumbi. Mano, vamos montar eles? É preciso ser feito, galera. Para a sobrevivência é preciso ser feito. A gente está em uma sobrevivência. Infelizmente, a gente... Eu não vou ser um sobrevivente do bem. Por enquanto, nesse início, né? A gente pode virar um sobrevivente do bem. Mas, por enquanto, o Michael vai ser um pouquinho egoísta e pensar só no próprio rabo. Nossa, depois a gente tinha que fazer um supressor. Ah, mano. Eu não vou ficar matando os zumbis porque eu não vou conseguir lutear eles. Ó, minha vida está na metade. Tem uma ambulância ali. Se eu não me engano... Por que eles estão andando ali para a ambulância? Se eu não me engano, galera. Dá para a gente pegar uma vida, né? Na ambulância. Vou tentar pegar uma vidinha aqui. É só a gente entrar aqui, ó, pela lateral. Vamos ver se a vida vai subir. A vida subiu, exatamente. Aí, ó. Vai nessa, mano. Até no Apocalipse Zumbi a gente consegue lutear a ambulância. Cara, esse jogo... O GTA V Zombies... Ele... Vamos dizer assim... É um jogo bem completinho, né? Para não ser um jogo de sobrevivência, mano. É um mod muito bem feito. Esse Simples Zombs. Ó, drop de loot. Eu ia pegar... O loot dos hostis. Só que eu acho que os hostis acabou... Sendo executados... Pelos mercenários. E acabou de cair outro drop. Mano, eu estou pensando em pegar drop, viu, galera? Não era o meu foco agora. Mas eu acho que... Seria interessante. Pegar um dropzinho de início, mano. Para a gente dar uma abastecida aqui no nosso inventário. Nossa Senhora. Eu esqueço dessa rua aqui, mano. Depois dá para passar aqui, ó. Ai, caraca. Não quero estragar o carro não, galera. Fazer o possível para mim não estragar o carro. Aqui já está dando para a gente passar tranquilo. Olha o drop lá na frente. Eu acho que eu vou tentar pegar, hein. Eu acredito que dê tempo, ó. Para quem não sabe, aquela barrinha vermelha ali em cima... É o tempo do drop. É o tempo que ele meio que vai se expirar. Vambora. Aqui, ó. Chegamos, hein, galera? Ok. O problema é que eu não sei onde que está a localização do drop. Eu acho que está na rua de cima. Exatamente. Eu acho que eu vou pegar uma escolta bem nesse carro aqui na frente, ó. Ah, até que eu peguei um pouco de munição, né? Eu não sei se isso aqui é uma igreja. Até parece uma igreja, né? Mas eu não sei se é uma igreja. Vamos aqui, ó. Devagarzinho, devagarzinho. Ficou longe ainda. Por quê, galera? Quando a gente chega numa certa... Localização, a gente consegue... Pegar a localização exata dos mercenários, tá? Abaixa, Michael. Caraca, mano. O Michael do nada, ele não abaixou mais. Ih, caraca. O Michael levantou, mano. Por que que ele levantou? Filha da mãe. Ah, já sei. Vamos aqui, ó. Boa. A gente tem que eliminar o cara de sniper, tá, rapaziada? Nossa senhora. Ai, caraca. Nossa senhora. Deu ruim, deu ruim. Meu Deus do céu. Bora, vai pro carro, vai pro carro. Deu ruim. É minha vida, rapaziada. Minha vida deu uma albichada agora. Mas eu não vou desistir desse drop, não. Você acha que você me assustou? Ok. Nossa senhora. Mano, eu tenho que lutear, velho. Nossa, amanhã com os dentão pra fora. Ok. Mais três, mais dois de recursos. Vamos lutear, vamos lutear. Nossa, que saudade de zombies, hein, mano. Meu Deus do céu. Ó, bandagem. Dá pra gente fazer. Eu vou fazer duas aqui. Recuperar, vira um pouco do colete. E eu não vou desistir do drop, não, rapaziada. Não vou mesmo, mano. Desistir do drop. Cara, eu acho que seria interessante a gente trocar de carro, tá? A gente deixa o carro da polícia e pega aquele carro gigante dos mercenários. mercenários. Eu acho. Nossa, mano. Tô de olho na munição deles, galera. Não, não, não. Deixa os zumbis, deixa os zumbis. Ok. Ok. Pega o drop. Não pediu muito ainda. Galera, conseguimos pegar oito itens. Pegamos munição, pegamos sniper. Ah, porra aí aqui. Nossa, foi muito bom agora. Vamos lá. Mano, a gente tá insano aqui já. Nossa, o cara tava com o colete pesado, hein. Tá ótimo. Dois de recurso. Galera, eu matei um pouco de zumbi lá embaixo. Eu vou ver se eu consigo pegar o loot, né, desses zumbis. Já já vou ter que comer alguma coisa. Ok. Mano, tô com muita saudade dos zumbis. Vocês não têm noção. Ainda mais depois, né? Meu PC estragou. Pra quem não sabe, tá? Eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo, porque o meu PC estragou. Acho que eu fiquei quase dez dias, mano, sem postar vídeo. Então eu vou até fazer um especial aí de zumbis. Postar uns três ou quatro zumbis seguidos aí. Pra gente dar uma pequena acelerada aí na nossa série. E essa série, galera, ela já tem início, meio e fim, tá? Então, mano, vocês vão ficar ligados aí na nossa jornada. Não vou ficar matando mais um mesmo. Minição tá ótimo aqui. Esse carro, eu tô querendo pegar esse carro aqui, tá? A gente troca o carro da polícia e pega esse. Esse aqui, mano, é tanque de guerra. O único problema... Eu acho que, na verdade, esse aqui não vai ter nem problema. Eu acho que vai ser até melhor. Pra gente passar por cima das destruições, até em cima de carro. Esse aqui vai ser melhor, tá vendo? É um carro mais alto. Tem a blindagem aqui na frente. Esse aqui vai ser melhor. Mas eu não vou descartar o carro da polícia, não. O que eu tô pensando em fazer? A gente pega o carro da polícia... E tenta guardar ele no estacionamento. Tem um estacionamento aqui no fundo, ó. Se eu não me engano. Peraí que eu vou esconder esse carro aqui por enquanto. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Save Car. Tá vendo? Vamos salvar o jipão que a gente vai ficar. Aqui. Nossa, eu tomei uma rajada. Acho que um tiro de escopeta que me acertou. Mano, quase que eu morro. Porque o problema dos mercenários é o cara de sniper. Um tiro de sniper, o morro caiu duro aqui e acabou a nossa série. Por isso que eu tenho que dar prioridade pra eliminar o cara de sniper primeiro. Ó os corredores. Guardar no andar de cima, hein. Esse carro, galera, a gente vai deixar guardado aqui, tá? Deixa trancado aqui, bonitinho. Ok. Tinha um corredor vindo. Mais seis de recurso. Vou colocar aqui um pouco em primeira pessoa. Primeira pessoa é filé pra jogar também. Óbora. Pegar o jipão. Eu acho que eu já vou voltar, mano. Porque aquele lugar, galera, é um ótimo lugar pra ficar, tá? Pra quem não sabe, né, o meu canal deu, eu virei a chave mesmo, foi na temporada do GTA V Zombies que a gente fez uma base gigante naquela construção que a gente tá ficando. Quem é das antigas aí, ó, é há seis anos atrás, cinco anos atrás. Já tá ligado que aquele local que a gente tá tem um potencial gigante pra ser um local seguro. Eu tava com muita saudade daquela casinha. Beleza. Caiu outro drop de loot, mano, mas eu não sei se eu vou pegar não, viu? Porque esse primeiro aqui quase que a gente vai de F. Ok. Vamos sair. Esse campo de golfe eu acredito que não tenha muita coisa. A gente pode encontrar carro, né? Carro no estacionamento. Mas, já que a gente já conseguiu pegar esse carro aqui dos mercenários, eu acho que não tem necessidade da gente ficar procurando carro por enquanto, tá? Esse aqui, galera, é um dos melhores carros pro Apocalipse Zumbi. É esse carro. Nossa, o drop caiu bem na frente, mano. Ah, galera, vamos aproveitar, mano, que o foco hoje seria pegar munição. A gente já vai conseguir pegar uma quantidade absurda se eu conseguir pegar mais esse drop. Eu não sei se esse aqui é drop de armas. Nossa, eu vi os caras, velho. É igual eu falei com vocês, eu tenho que avistar primeiro o cara de sniper. Atacar por aqui vai ser ruim. Entra um lado aqui. Agora, a gente consegue ter o acesso ali pelo fundo? Ah, eu acho que dá nessa casa aqui. Vou parar o carro aqui mesmo. Dá. Eu vou catar os caras de sniper, rapaziada. Desce aí, desce aqui devagar. Nossa, agora eu peguei o lugar certo, hein? Ixi, tá virando comidinha de zumbi já, galera. Nossa, mano, só porque eu tô chegando perto do drop. Mano, os caras tão saindo do estacionamento aqui, mano. Nossa, tá cheio de zumbi. Tô tentando ver quem é o cara de sniper. Escopeta, metralhadora, metralhadora. Boa. Mano, foi um tiro só, matei dois, tá, galera? Só pra vocês terem uma noção. Mano, eu vou ter que comer alguma coisa. Eu tenho uma água limpa. Nossa, eu tenho que ferver água, galera. Ok. Consegui subir a sede ali. Tem zumbi vindo por trás? Não, né? Ficar de olho, mano. Zumbi vem por trás. Lá ele. Ok. Vixi, acho que já foi, hein? Mano, eu sou muito ruim de mira também, né? Mentira, como... Eu não sou louco também de gastar todas as minhas munições. Mano, acho que tá vendo zumbi ali pelo fundo. Rapaziada do céu, mano. Mano, pega a munição logo e a gente tem que pegar o drop. Ixi, tá parecendo que tem um cara vivo ainda. Tem não, tem não. Tá morto. Ih, eu acho que o cara de sniper morreu por zumbi. Mano, cadê minhas munições? Nossa, galera. Perdi, mano. Que merda. Sumiu as armas. Nossa, eu não gosto de matar muito de longe por causa disso. Ó, tem um corpo aqui ainda. Ai! Nossa, tomei. Relaxa, relaxa, relaxa. Levanta, Michael. Levanta. Isso, rápido. Tem que ser rápido. Nossa, mano. Eu ia rodar agora, velho. Peraí, peraí. Deixa eu subir aqui em cima. Eu acho que tem como eu fazer bandagem. Mano, umas duas aí. Beleza. Mano, a gente pode juntar esses zumbis pra tentar matar todos de uma vez. Vou tentar pegar um drop rápido aqui, ó. Ok, peguei. Não. Nossa, eu ia cair ali e ia virar comidinha de zumbi. Beleza, galera. A gente conseguiu pegar o outro drop de loot, mais 14 itens. Eu acho que agora a gente deu uma abastecida muito boa no nosso inventário. Muito boa mesmo. Agora vamos meter o pé. Vamos pegar o carro. Não lembro pra onde que eu subi, mano. Acho que foi antes, né? Eu acho que já vai começar no ITC. A gente tem que voltar pra nossa... Pra nossa... Não é base, é pra nossa acampamento. Lá na construção. Ok. Beleza. Nossa senhora. Ok, dois de recursos. É, galera. Eu acho que... Tá de bom tamanho, tá? Dois drops. Eu não ia pegar drop hoje, mano, mas... Até que eu não tô muito enferrujado no GTA V zumbis, não, tá, galera? Vambora. Let's go. Vamos voltar pra base. Chega, mas não vou pegar mais nada. A gente já conseguiu uma quantidade boa de comida. Uma quantidade absurda já de munição. Então, se a gente quiser mais recursos, já vai ser uma... Um risco que a gente não precisa correr. Ainda mais que agora os corredores começam a sair do ninho. Então, a melhor coisa que a gente faz agora é voltar aqui, ó, pra nossa... Mano, eu quero colocar um nome, tá ligado? Nessa base que a gente vai fazer aqui. Mano, não sei, mano. A gente vai criar um nome pra esse local. E pra mim, um dos melhores locais pra ficar é aqui, ó. É a construção abandonada. Parar bem aqui no fundo. Beleza. Ó, a ideia que eu tenho, mano, é deixar esse local um pouco mais seguro, tá? A gente vai ter que... Por isso que eu já... Bom que eu já até adiantei, né? Pegando esses dois drops de loot. Pra gente tentar dar uma fortificada aqui nesse porão dessa casa. E esse porão dessa casa, mano, é muito grande, tá? Eu acho que dá pra umas quatro pessoas sobreviverem aqui dentro, ó. Tranquilamente. E lembrando, se a gente quiser, a gente pode expandir aqui pra cima, ó. Olha que loucura, mano. Ou, isso aqui é... É meio que uma base pronta. Entendeu? Vamos entrar aqui que eu tenho que fazer alguma coisa pra comer. Vamos dormir? Que aí a gente já... Porque se não der pra dormir, a gente já tenta matar os zumbis. Mas, no Simple Zombies funciona, né? Quando você dorme em algum local, cria uma safe zone. E não vem zumbi muito próximo, é lógico. Se eu atrair os zumbis pra cá, os zumbis vão vir. Mas não fica spawnando muito zumbi aqui perto. Porque aqui é o nosso local seguro. Então, aqui, ó. Dá pra gente fazer as nossas coisinhas. Vamos ver se eu consegui pegar as madeiras pra poder fazer fogueira. Deixa eu ver aqui. Eu perdi a fogueira, mano. Eu tinha uma fogueira, mas eu perdi. Campfire, né? Ah, agora sim, ó. Vou colocar bem aqui assim pra gente se aquecer. Fogueirinha. Beleza. Ó, seria interessante eu ferver água, né? Vamos tentar ferver umas 5. Ou o máximo? O máximo que der. Ah, mano. Já deu pra ferver 15. Aqueles 2 drops que a gente pegou. Foi fenomenal. Pancake food. Isso aqui é comidinha. Acho que não preciso comer por agora, hein? Cozinhar. Vou fazer umas 5 carnes. Essas comidas a gente consegue encontrar nos zumbis. Só que a gente precisa da fogueira pra poder fazer. Então, ó. A janta já tá pronta, né? Só que eu prefiro dormir já. Não sei se tá amanhecendo o dia. Tá amanhecendo o dia. Então vai ser o café da manhã, galera. A janta é se eu tivesse comido antes de dormir. Vamos comer alguma coisa aqui. Clan router. Duas águas e um desse. Será que dá? Pancake food eu gosto de deixar mais pra emergência. Quando a gente vai explorar algum local perigoso. A gente deixa esses pancake food pra gente comer aí. Fechou então, galera? Conseguimos pegar então. Vamos dar uma conferida nas armas. O que eu consegui pegar? Uma pistola. Uma micro SMG. Metralhadora pequenininha. A gente tá com essas duas metralhadoras. Não. A gente tá com três metralhadoras. Uma sniper com pouquíssima munição. E também a gente tem a escopeta. A escopeta a gente nem usou hoje, né? Mas também a gente tem essa escopeta aqui. Quantos de munição? Com 20, né? O carro da polícia, mano. Agora que eu lembrei. O carro da polícia dá 10. Eu não sei se dá 10 por dia. Mas toda hora que entra no carro, não dá 10 munição. Então eu acredito que seja uma vez só no dia que a gente consegue pegar essas 10 balas. Ó. Ameaça a caminho, tá? Deixa eu só ver se esses caras vão descer aqui. Tá descendo um grupo de hostis ali. A gente... Pra quem não sabe, a gente eliminou dois carros de hostis aqui perto. Talvez sejam amigos dos outros hostis que estão vindo aqui averiguar. Só que parece que vai passar direto. Vamos aguardar aqui, galera. Esperar uns dois minutinhos aqui. Pra ver se eles vão ter a audácia de tentar entrar aqui na minha humilde base. Mano, e tá vindo pra cá, tá? Já vamos ficar num local estratégico aqui. Pra gente poder eliminar eles. E tá vindo pra cá. Certeza, tá? Que vai vir pra cá. Ó, subiu. Nossa, eu tô achando que esses hostis estão caçando os amigos deles que a gente eliminou. No vídeo... Acho que foi o vídeo passado. Acho que foi o vídeo passado. E descer aqui... Nossa senhora, tô mexendo aqui. Vai descer. Ah não, tá do outro lado, mano. Que susto. E tá caçando, tá, galera? Vai, vem pra cá. Tem que trocar de arma. Pegar uma metralhadora mais forte. Na esquina. É, mano. A gente vai ser atacado várias vezes, hein? Merda, 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 merda. Relaxa. Tem que relaxar, cara. Mais um que foi pro saco. Cê é louco, mano. E eu falei com vocês. Eu sabia que eles iam vir. A gente tem que ficar muito ligado. Muito ligado mesmo. Porque na hora que aparecer... É tchablau, velho. Tchablau, tchablau, tchabau. Não é por nada não, mas eu vou descartar esse carro, velho. Vou jogar esse carro nessa casa aqui, ó. Deixa esse carro aí. Sai fora. Não quero provas ali perto da minha base que eu eliminei outro grupo de hostis. Deixa eu lootear esses caras aqui, ó. Mais três de recurso. Mais três. Mais um. Ok. Beleza, então, rapaziada. E o bo... A gente conseguiu mais munição ainda. Eu acho que nem tinha necessidade da gente ter eliminado, né? Os sobreviventes no início do vídeo, mano. Porque depois a gente conseguiu pegar dois drops de loot e ainda conseguiu eliminar um grupo de hostis. Mas é isso, ó. Agora... Vou falar o real pra vocês. Agora a gente... Tá estável aqui. em questão de... Até que comida seria interessante a gente tentar pegar mais comida. Talvez em alguma... Alguma lanchonete. Deixa eu ver onde que tem um lanchonete. Lanchonete. Eu sei que tem uma aqui nesse posto. Tem essa aqui, ó. Que a gente até conseguiu, né? Pegar um pouco de comida. Mas aqui pra... Ah, tem aqui também, ó. Talvez a gente podia tentar passar aí em umas duas lojas pra tentar pegar mais comida e deixar o nosso inventário cheio, tá? Então é isso, gente. Finalizando aqui mais um episódio da nossa série de GTA V Zombies. E essa temporada, igual eu falei com vocês no início, ela já tem um início, meio e fim. Então, mano, não percam aí nenhum episódio nessa jornada no Apocalipse Zumbi dentro do GTA V. Fechou? Finalizando, pra você que assistiu o GTA V aqui, pode deixar aí... Muita munição? Pode ser essa frase, tá? É só pra me saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Beleza? Finalizando aqui, falou e fui!